Oi, 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 e hoje pessoal eu estou aqui no Kiss da Júlia Manigão isso ai pessoal, pra quem não sabe eu trouxe muito tempo atrás um vídeo aqui no Kiss da Júlia Manigão mas era bem no início do mapa, tipo eu já fiz várias atualizações depois disso então hoje a gente vai aqui jogar novamente pra ver o que tem de novo e pra quem não sabe eu que criei aqui o Kiss da Júlia Manigão Que vários youtubers gravaram Como a Papille, a Ami do canal De Nenemi, os Pagas O Thumburgamers E vários outros gravaram Aqui no meu mapa Então pessoal, se vocês ainda não conhecem esse quiz Eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês jogarem, ok? Então vamos lá, aqui tem o Likelation Não tem muita mudança desde a última vez Tem o lugar pra print, gente Olha que legal, vocês podem vir aqui e tirar print Com a Ju e com a Cris Olha que legal, que fofas E ó, aqui tem Bem-vindo ao quiz do canal Julia Minigirl Serão 13 perguntas sobre a Ju e o seu canal Mapa feito por Natasha Panda E pessoal, o mapa Tá todo atualizado, então Sempre tá bem certinho as perguntas E eu adicionei mais 3 Perguntas, porque tinha só 10 Antigamente, então sem enrolação Vamos começar Chamem seus amigos pra jogar com vocês E aqui vocês podem comprar A roupa da Cris e da Ju Mas em breve eu quero deixar de graça 1. Qual a idade da Julia Minigirl? Pessoal, não vou enrolar muito aqui Porque senão fica sem graça, né? Então, ela tem 14 anos atualmente Gente, ela tem 14 anos E segunda Qual é o nome real do pai da Julia Minigirl? Lembrando, sem errar, tem que voltar no começo Então, gente, é um desafio super legal E aqui tem uma fotinha do Tex super fofa Então, o nome do Tex, pra quem não sabe É Geão Porque a Ju já falou em alguns vídeos Que o nome dele é Geão 3. Qual a cor favorita da Julia Minigirl? Ah, essa é fácil, gente É roxo Até que o macacão dela é roxo Na verdade, é um magenta, né? Mas é roxo a cor favorita Qual foi o primeiro vídeo postado no canal da Julia Minigirl? Gente, é Minecraft Build Battle Pra quem não... Tem muitas pessoas que comentaram no último vídeo Falando que o primeiro vídeo dela foi de Facecam Mas, pessoal, que eu saiba Que eu conheci o canal da Julia, tipo Foi umas duas semanas depois de ela apagar o vídeo Assim, isso é muito triste Parece que ela tinha uma playlist de jogos de terror Quem falou isso foi minha amiga na época Eu perguntei Você já viu o rosto da Julia? Ela falou Tendo uma playlist de jogos de terror Nessa época, essa playlist ainda existia Então, era um vídeo de Five Nights at Freddy's Mas eu acho, pelo que parece Que não foi o primeiro vídeo dela, gente Foi, tipo, depois de mais ou menos Um tempinho depois que ela já tinha postado os vídeos Cinco Qual é o nome da mãe da Julia? Ai, gente, preciso mostrar pra vocês Olha que dinossauro fofo Olha, aqui tem a Cris Então, gente Carol, Cristiane ou Clara? Cristiane, né? Vocês comentaram que antigamente eu tinha colocado só a Cris Então o nome é Cristiane Que parece que ele esteve num vídeo, né? Que é a Julia ou o Tex falou Se eu não me engano Vamos lá Quantos inscritos a Julia tem atualmente? 4 milhões, 1 milhão ou 2 milhões? Gente, olha que fofo aqui Olha, gente Aqui tem uma dica Vocês conseguem ver a dica? Olha, é uma dica, olha Muito clara, né? Aqui, ó Temos 4 milhões Então a Julia tem 4 milhões Vamos lá, galera Quem percebeu isso Comenta aí Ai, eu coloquei um unicórnio super fofo no mapa Um unicórnio colorido Porque eu sei que a Ju gosta de coisas coloridas, né? Qual a cor favorita da Cris? Mãe da Julia Menigão Preto, rosa ou amarelo, hein, galera? É, amarelo Ó, eu coloquei até esse tapete aqui dessa cor Pra dar uma dica, né? 8 Que dia o canal da Julia Menigão foi criado? Essa pergunta é super difícil Das pessoas que gravaram nesse quiz A maioria não sabia Ó, tem novembro de 2017 Janeiro de 2015 Setembro de 2015 Foi em setembro, galera Setembro de 2015 Eu não acompanho dessa época Eu comecei a assistir por Mais ou menos Março de 2016 Que eu comecei a assistir Mas era bem no início do canal da Ju Não tinha andado nenhum ano ainda Bom Em que cidade a Julia Menigão nasceu? Em Curitiba, Paraná Eu já fui pra Curitiba Só que ela não mora lá atualmente Pelo que eu saiba Vamos lá O que você tem que deixar nos vídeos da Ju? Tava lá no início, hein, pessoal? É like a election, show, like a election Yeah Gente, eu não sei Mas muita gente diz que eu tenho a voz parecida com a da Ju Eu não considero Mas, sei lá, tem gente que diz, não sei Ó, vou fazer a intro dela pra ver se eu não Olha, eu vou tentar fazer a intro dela Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox Gente, pessoal, eu estou aqui junto com a minha mãe Olá, pessoal, tudo bem? Eu não sei fazer a voz da Cris Olha, gente, que fofo Aqui tem o... Um, um, pra quem? Aqui com as fotos da Ju Foto minha da Ju Onde a família Menigão mora atualmente? São Paulo, Estados Unidos ou Canadá? E aqui tem uma dica nesse teclado Que é a bandeira do Canadá, gente Pra quem não sabe Essa é a bandeira do Canadá E a Júlia mora no Canadá Que ela falou num vídeo lá de um hobby Que ela falou que tava se mudando Por causa que o Texas foi fazer estudos lá, né? Então por isso que ela se mudou Olha, essa pergunta aqui já é das novas, gente Qual o nome da tia da Júlia Menigão? Essa pergunta é muito difícil também Mas a Júlia fez um vídeo só Um vídeo só de ripul com a tia dela Que, ó, até coloquei a fotinha aqui, ó E o nome da tia dela é Mayara, galera Mayara Aqui estamos numa parte muito fofa Ai, é muito fofa aqui, gente Quando a Júlia Menigão faz aniversário 15 de Fevereiro, 17 de Março ou 18 de Janeiro Ó, ficou bem difícil, né? Eu coloquei umas questões bem de X Mas é 15 de Fevereiro Inclusive, ela já fez aniversário este ano E, pessoal, olha só Chegamos aqui Aqui no final não mudei muita coisa E esse vídeo era mais pra mostrar pra vocês A atualização aqui no mapa Algumas coisas novas E pra convidar vocês pra jogar Que esse mapa aqui é super legal Sempre tem gente jogando Então vocês podem fazer vários amigos Aqui, ó Tem várias coisas legais pra vocês fazerem E, enfim, pessoal Esse aqui é o Kiss da Júlia Menigão Eu acho que muitos de vocês já jogaram esse mapa E eu queria agradecer pelo sucesso do mapa Que tem mais de 800 mil visitas, pessoal Sério, eu nunca ia acreditar nisso E temos esperança que a Júlia um dia vai gravar aqui, né? Vamos esperar, aguardar a vida Dar uma notícia É isso, pessoal Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí